Enfim o meu primeiro salário e hoje eu vou contar pra vocês todos os detalhes do meu alerite. Olerite não, recibo como eles falam aqui em Portugal. Fica comigo e assiste até o final. Deixa eu me arrumar porque hoje eu vou conhecer um outro lugar. Passear né gente? Bora porque eu não sou obrigada a nada. Marrom, vermelho, verde. Eu acho que vou comprar mais roupas. Tô precisando de casaco. Acho que vou no restaurante. Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchini e aqui no canal trago todas as semanas dicas e informações e divido com vocês as minhas experiências. E hoje eu vou contar pra vocês como que foi receber o meu primeiro salário. Como vocês viram aí nessa introdução, não é tão simples, gente. A realidade é outra. Eu queria muito, muito sair pra gastar muito dinheiro, comprar muita roupa, ir pra restaurantes, conhecer novos lugares. Mas como chegamos recentemente, né gente? Fez dois meses que nós estamos aqui em Portugal. A gente tem que pôr o pé no freio, se planejar e fazer tudo com calma. Não dá pra gente sair gastando desenfreadamente aí. Porque o salário é assim, ó gente. Mas que dá pra gente ir se organizando sim. Então, bora lá pro vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. Bem, quando eu cheguei na fábrica, eu tinha mais ou menos aquela noção de que o pagamento é feito no mês cheio, né? Então assim, do dia 1º até o dia 31, que é quando eles fecham a folha. Como eu entrei no dia 3 e o contrato saiu no dia 4 para a fábrica, contabilizou do dia 4 até o dia 31 de janeiro. Então foi esse o fechamento da minha folha. O dia 3 eu recebi o pagamento à parte, né? Foi em dinheiro mesmo, sem nenhum desconto. As meninas trouxeram lá no envelopinho, anotado, tudo bonitinho. Inclusive nesse primeiro dia, foi um dos dias que eu saí mais tarde. Assim, acho que eu saí umas 6 e meia, o nosso horário é até 5 e meia, né? Das 8 horas da manhã até as 17 e 30. E nesse dia eu saí bem mais tarde. Então eu recebi um extra aí, que foi pago totalmente em dinheiro, sem nenhum desconto. Então pra mim foi ótimo. Então além de eu ter recebido o meu saláriozinho ali, eu recebi esse valor sem o desconto. Bem, Karina me explica mais ou menos como que funciona. Essa é a minha vizinha que eu cheguei a comentar com vocês quando eu fiz o vídeo da fábrica. Já fiz um vídeo falando como que funciona a fábrica pra vocês. Depois vocês acessam. Vou deixar um card pra vocês e o link na descrição do vídeo, tá? Pra vocês acompanharem e ver mais ou menos como que funciona ali uma fábrica de queijo. Ela me falou que além do salário, que já é de 2022, de 705 euros, nós receberíamos o subsídio de Natal e o 14º salário. E eu fiquei imaginando, mas tentando calcular mais ou menos ali como fazer uma projeção mais ou menos de quanto seria esse valor que eu estaria tirando líquido no mês. Mas foi justamente ao contrário. Por quê? Existe um detalhe aqui que eu fiquei muito surpresa, aliás. As pessoas que entram terceirizados, eles recebem mais que a gente. Quando eu recebi o meu alerite, eu vi que tinha apenas o meu salário com desconto de 11%. E o dela, ela recebe o salário, o subsídio de Natal, o 14º salário e aí tem o desconto de 11%. Então, quem está por empresa terceirizada, recebe mais do que quem está contratado diretamente pela fábrica. Pasmem, mas quem está terceirizado ganha mais. E pra mim foi uma surpresa, porque eu não estava imaginando isso. Eu estava mais ou menos calculando em cima do que ela tinha falado pra mim. Então, quando eu peguei meu alerite, eu fiquei um pouco decepcionada. Falei, ué, mas cadê? Eu fiquei, depois eu conversei com as meninas do escritório e elas me informaram que o subsídio de Natal e o 14º salário, pelo menos nessa empresa que eu estou, é feita duas vezes no ano. No meio do ano e no final do ano. Então, eu não sabia desse detalhe. E eu estava esperando pelo menos receber ali os 700 ali limpinho, enfim. Enfim, gente, me pegou de calça curta. A gente fica surpreso, porque a gente faz uma projeção ali meio que se baseia nas contas que a gente tem pra pagar e quanto mais ou menos a gente vai receber. Eu sabia que eu não ia receber o mês integral, né? Porque eu entrei depois do dia 1º, mas eu estava mais ou menos me baseando ali. Então, eu vou deixar o alerite pra vocês darem uma olhada aí. Que ele funciona basicamente assim, gente. A conta é muito simples. E ali em cima, ó. 705, que são os vencimentos, né? Que é o salário mínimo. Dias dos meses, trabalhado. E vencimento horas, certo? E aí, embaixo tem o desconto de 11%. No meu caso aqui, era 705 menos 11%. Como eu trabalhei menos, ele contabilizou 3 dias a menos. Então, deu 634,45 menos 11%. Houve esse desconto de 69,79 e eu recebi apenas 564,66. Gente, de verdade, eu não estava esperando receber só isso. Eu achei que ia dar pelo menos uns 600 e alguma coisinha, né? A gente fica meio ali. Mas não foi um valor cheio. E o recibo deles é assim, gente. É bem simples. As horas que eu fiz extra, não sei se vai dar pra vocês verem mais ou menos, mas ele é todo baseado no cartão. A gente passa um cartão na entrada. A hora que a gente sai pro lanche, 15 minutos. Entrada, saída de lanche. Depois, entrada de almoço, saída de almoço. E a nossa saída no final do dia. Então, ele vai estar contabilizando. E ela fez uma conta aqui embaixo, que é das horas. Eu não sei, eu acho que vai ficar meio espelhado pra vocês. Eu vou depois tentar deixar a tela printada, que vai ficar mais fácil pra vocês acompanharem. Mas eu fiz um total de 7 horas e 34 minutos de hora extra. Karina, me explica como que funciona essa hora extra. A princípio, eu achei que essa hora extra, ela era paga em valor. Mas na empresa que eu estou, ela funciona assim. Ela cai direto em banco de horas. E depois você decide se você quer tirar essas horas. Ou se você pega em valor. Qual que é o valor da hora? 3.80. Então, se você optar em tirar a hora, o valor em valor, as suas horas extras. Você avisa com antecedência. Olha, esse mês, o que eu fizer de hora extra, eu quero retirar em dinheiro. Você avisa com antecedência. Porque ela paga a parte. Não vai ter desconto dessas horas que você fizer extra. É assim que funciona. Nesse meu caso, eu tive a entrevista do SEF no meio do mês, que foi no dia 13 de janeiro. Então, eu precisei sair uma hora da tarde. Então, dessas 7 horas e 34 minutos que eu fiquei, eu tive esse desconto de 3 horas e 17 minutos. E fiquei com um crédito de 4 horas e 17 minutos. Então, pra mim, não compensaria tirar esse valor em dinheiro. Até porque, esse próximo mês, eu já tenho agendado. Talvez até faça um vídeo pra vocês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o Implanô. Que é um chip, né? Um anticoncepcional. Então, eu vou ter que sair mais cedo. E aí, eu acho que não vai adiantar eu pegar essas horas. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Então, eu pensei muito a respeito. E falei, ah, eu não vou tirar essas minhas horas extras em valor. Porque eu vou ter que sair mais cedo por essa questão. Então, eu sei que é capaz de eu ficar devendo. Não sei como que funciona se eu ficar devendo. Se vai ter o desconto na folha. Ou se deixa em aberto e eu posso estar fazendo horas extras depois. E eu sei que, muitas das vezes, o nosso patrão pede pra que a gente faça sábados. Só que, aos sábados, o meu marido trabalha com a carrinha. Então, ele vai chegar por volta do meio-dia, meio de meio, uma hora. Depende de como que tá o fluxo da entrega dos pães, as quantidades, enfim. Então, eu não tenho como tá indo fazer siestra na fábrica. Mas eles pedem. Eles pagam em dinheiro sem nenhum desconto. E, geralmente, aos sábados, é das sete da manhã ao meio-dia. E aí, esse valor, ele é pago dessa forma. Mas eu nunca fui de sábado. Até porque, se é 3,80. Vamos arredondar pra 4 euros aí. Então, das sete ao meio-dia. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quatro vezes cinco, vinte. Então, vai dar menos de 20 euros, né, gente? Vai dar, o que, uns 17. Mais ou menos uma conta, assim. 17, pouquinho. Então, pra eu me deslocar daqui de Sátum. Pra tá indo lá pra empresa, o custo do combustível não compensa, né? Tanto que tem um casal que é do centro de Viseu. Que eles nunca chamam eles. Porque ainda é bem mais longe. Então, eles também nunca participam. É mais quem mora ali na região. Tá 4 quilômetros, 3 quilômetros. Tá bem pertinho da fábrica. Que eles são selecionados pra trabalhar de sábado. E eu vou te falar. Que todos os sábados tá tendo, gente, escalada pra trabalhar, viu, gente? Olha, não tá fácil. Mas, enfim, a questão das horas extras funcionam dessa forma. Eu vou deixar essas minhas horas extras aí pra eu poder usar nesse próximo mês agora de fevereiro. E a questão do meu recibo funciona exatamente dessa forma. Acredito que vai tá variando aí, gente, de uma fábrica pra outra. Alguns pagam, por exemplo, alimentação que na minha não paga. Eu sei que teve uma lei recentemente que isenta os proprietários das fábricas, né? Os donos das fábricas a optarem em dar a alimentação para o funcionário ou não. E no meu caso, da fábrica, eles optaram em não oferecer esse benefício ao funcionário. Então, a gente não tem subsídio de alimentação. Somente o salário com o desconto de 11%. É assim que funciona. A data pra tá recebendo o salário é sempre mais ou menos... Sempre mais ou menos é ótimo, né, gente? É mais ou menos entre o dia 7 e o dia 8 que as meninas informaram ali. Não tem aquela coisa, é quinto dia útil certinho. É sempre entre o dia 7, dia 8. Se cai num final de semana, eles jogam lá pra frente. Então, a data de recebimento fica durante esse período aí de cada mês. E a gente recebe via depósito bancário, tá? E eu já falei pra vocês em um vídeo falando sobre o Banco Milênio da questão da conta individual, tá, gente? É importante que a conta seja somente sua pra você poder receber o seu salário. Eu recebi, deu tudo certinho, eles são pontuais. As meninas nos informaram que nunca houve nenhum tipo de problema em atraso de salário ou esse tipo de coisa. Enfim, gente, assim, o que me deixa muito contente é que o meu primeiro salário saiu. Então, agora a gente já começa a caminhar com o valor de euro, né? Deixa aquela coisa de lado, de dinheirinho do Brasil. Porque vai embora, evapora dinheiro do Brasil, gente. Então, agora a gente já começa a caminhar aí com as próprias pernas de... Com o valor local, né? Com a moeda local, que eu acho que é o mais importante pra quem chega no país e começa a trabalhar E se livra logo de ter todo aquele gasto do montante que traz do Brasil. É isso, família. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Estejam comemorando comigo meu primeiro salário aqui em Portugal. Mês que vem vai vir um valor integral, se Deus quiser. E aí eu vou ficar ainda mais contente. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima.